Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, trazendo a informação pra vocês que hoje vai rolar a live stream de Tree of Savor. A live stream vai acontecer aqui no YouTube mesmo, tá? Vai ser às 14 horas, às 2 horas da tarde, ou às 15 horas, por aí, entre esses dois horários, tá? 2 horas ou 3 horas da tarde. Então, a gente vai jogar junto. E se você quiser jogar junto comigo, você pode me adicionar lá no Tree of Savor. Eu vou deixar todos os dados aí na descrição pra você me adicionar, beleza? O nome do time, o meu nickname, o servidor que a gente vai jogar vai ser no Orsha, porém, eu estou em Claypeda, tá? Eu tinha feito o vídeo anterior e eu falei sobre os servidores e tal, qual que era a melhor, dando uma dica de você pegar loot, silver. Mas, no caso, o que eu queria dizer lá, que às vezes ficou meio mal entendido, é que seria interessante você criar a sua conta no servidor Orsha, tá? Onde está a maioria dos brasileiros. E depois que você fizer as missões iniciais em Orsha, você vai lá no NPC, pega um scroll e viaja pra Claypeda, faz as missões iniciais e vai pro Crystal Mine, onde você vai upar bastante também, ok? Então, essa foi a minha ideia, essa foi a tentativa que eu fiz de ganhar mais dinheiro e até hoje eu estou lá no Claypeda, upando por lá. Porém, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu cheguei numa parte onde tem boss, onde tem uma dungeon bacana lá pra gente jogar, que é a parte de uma igreja, tá? Cheguei a gravar um vídeo ontem, mas eu não estava muito bem, o vídeo não ficou muito legal. Hoje eu ainda não estou muito legal, mas eu estou melhor do que ontem, né? Então, praticamente, eu resolvi fazer a live e avisar hoje pra vocês sobre isso. No vídeo anterior também eu tinha falado sobre a Tweet TV, que a gente vai começar a fazer live stream por lá. Só que dessa vez a gente vai continuar aqui no YouTube, que até que o pessoal comece a seguir a Tweet TV e tudo mais, a gente vai fazer um teste sobre isso aí, tá? Então, eu vou deixar aqui em cima, ou aqui desse lado, um card com uma pesquisa pra você votar aí o que você acha melhor, YouTube ou Tweet TV. A opinião de vocês é super importante, porque sempre eu sigo a opinião de vocês pra fazer o melhor aqui. E tá certo que vocês não me pedem, tipo, ah, Elas, tá, cadê o vídeo de hoje e tal? E ontem, justamente, eu não postei porque eu não estava legal, ok? E hoje a gente vai brincar aí dentro de Triumph Saber. Eu acredito que vai ser uma live de 2, 3 horas aí, pra gente upar bastante mesmo. Eu já tô nível 38, não é lá aquelas coisas, né, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, você acha que você tá no nível 38, você acha que você é o bam-bam-bam. Mas não é, galera, eu trabalho, né, então não tem como eu ficar o dia inteiro jogando como muitas pessoas fazem. Hoje já tá no nível 80, 100 e assim por diante. Então eu não tenho como me dedicar um tempo 24 horas pro jogo, né, tem que me dedicar ao meu trabalho também. Ok? Então é isso aí. Eu quero agradecer a princípio também o pessoal do Triumph Saber Brasil, o grupo lá no Facebook, que tem me dado um apoio quando eu posto um vídeo lá, comento alguma coisa por lá. O pessoal tem me dado um apoio. E eu conto com vocês pra estar hoje, então, na live stream aqui no canal. Beleza? Então, combinado, deixa aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, se você ainda não tem o jogo, se você vai assistir, se você não vai assistir nesse horário, se você gosta do YouTube, se você gosta da Twitch TV, beleza? Deixa aí nos comentários que é muito importante. Se você é novo aqui no canal, me siga, se inscreva aí no canal, me siga nas redes sociais que estão na descrição também, principalmente no Twitter, que a gente conversa mais rápido por lá. Ok? Muito obrigado, um forte abraço pra vocês e até mais. Tchau, tchau, tchau.